Hoje o que a gente convide é para falar sobre melisma. Então, vou fazer umas brincadeiras aqui dentro da pinta tônica e colocar outros encaixes também. Como eu disse no começo do vídeo, aqui no Brasil poucos cantores usam da melisma. A gente pode encontrar grandes cantores que executam da melisma, que exploram essa questão da melisma, essas técnicas americanas. Os cantores da música gospel, como o Leonardo Gonçalves, que é um cantor muito conceituário na música gospel, Leonardo Gonçalves, eles usam a pura técnica americana. Então, Leonardo Gonçalves tem o Raiz Coral, entre outros cantores, tem muitos cantores que usam. Tom Kaffin também é um cantor que é excelente, eu gosto muito das músicas do Tom Kaffin. Leonardo Gonçalves. Tem também um cantor que não é do Black Music, não é do Soul, ele é do Rock, gente, que é o Mauro Henrique do Oficina de Três. É um cantor que, meu, eu admiro demais o Mauro Henrique e as técnicas que ele usa. Ele canta aquela coisa do Heart, assim, né, do Heart e Rock, mistura com o blues, mas ele também usa, né, inclusive ele se destacou muito no Oficina de Três, né, até mesmo pelo fato de ele ter feito diferente, né. Ele usa, ele canta o estilo do Rock, usa os Drives, né, Scream, ele usa, porém, as abogiaturas, mas também coloca melisma, né. Ele coloca as melismas também nas músicas, né. E tem até, por exemplo, aqui, ó, pegar um trechinho de uma música do Mauro Henrique, na verdade, é o Oficina, né, mas o Mauro Henrique no vocal. Só um trechinho... Tá bem suave, eu não vou cantar a música do jeito que ela é, pra vocês conseguirem entender. Vamos por aqui, ó. Então, temos que a ele... Então, vamos fazer bem diferente, então, ó. Cante os povos ao Senhor A ele o louvor A majestade ao rei dos reis O verdadeiro Deus eu sou Então, aqui, ó, uma conjetura, ó. O verdadeiro Deus eu sou Aí tem uma parte também, né, que ele faz A parte sobre cima desse refrão No final da música, né, que é o Cante os povos ao Senhor A ele o louvor A majestade ao rei dos reis O verdadeiro Deus eu sou Então, aí ele vai misturar outras técnicas, né, que tem um dry, que tem um rasgado, Mas usam as melismas, né, ele trabalha, ele faz essa mistura Agora, Leonardo Gonçalves, né, que é... Não só as pessoas da área gospel, mas outras pessoas também conhecem Por causa de ser um cantor bem conhecido, né, e conceituado As abogenturas também, né, ó Carros pela cidade Correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentado pelos pazes O mar era Atormento e sem alívio Oh, 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 oh Então, aqui, ó, os melismas, né? Então, gente, são pequenos exemplos que eu tô dando pra vocês Pra vocês entenderem um pouco mais da técnica da melisma Não só melisma, mas com outros encartes também, né, como esse início de abogiatura, aprender a usar não só as melismas, não vai querer começar pelas melismas já de uma vez. Primeiro, aprenda a trabalhar com respiração, isso a gente vai mostrar em outro vídeo, aprenda a trabalhar com respiração, não vá querer forçar a voz, entendeu? De repente, assim, pela forma que você acha que é aquele jeito, procura um profissional, procura uma pessoa que possa te orientar, se você quer se aprofundar nessa área, você pode vir aqui até a escola para poder a gente conversar, para conhecer seu tipo de voz, saber quais são seus cursos musicais, quais são os estilos de música que sua voz se encaixa, que ela se adequa melhor, entendeu? Então, é isso, tá? Vou fazer agora para finalizar o vídeo, vou finalizar fazendo umas brincadeiras com a melisma, para poder dar uma resumida naquilo que eu falei. Eu vou fazer agora para finalizar o vídeo, vou fazer agora para finalizar o vídeo, para finalizar o vídeo, vou fazer agora para finalizar o vídeo, Então, vamos lá para finalizar o vídeo, vou fazer agora para finalizar o vídeo, que é do Rocksteer, mas também Oficial de Três Regradou essa música, eu acho um massa também, é uma música estilo Hard Rock, tem também uma série das Fantásticas também, e já começar na parte do vocal. Eu acho que no final já. Amém. 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 Então está aí o exemplo. E a gente fica aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo.